E a partir de agora vocês vão acompanhar a festa de formatura do Colégio Militar da Polícia Militar do primeiro ano do Ensino Fundamental da Unidade 5, que aconteceu aqui no Ducila Festas e Convenções da Ponta Negra com o tema Parque de Diversões, cerimonial Marijane Arruda. Vocês conferem agora no nosso programa o cerimonial no auditório Marcondes Lunieri. Música 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 E aqui ao meu lado está Raimundo Solarte. Ele que é pedagogo aí do Colégio Militar da Polícia Militar e hoje fazendo parte dessa formatura todo especial aí para essas crianças Raimundo. É, a escola militar ela não é para tornar os alunos militares, mas sim disciplinados com a educação. E hoje esse é um momento muito especial e inesquecível para os alunos, para os formandos. A gente não pode imaginar o que eles estão sentindo, mas a gente pode ter uma ideia, que é um momento de conquista para alguns e para outros é um momento de alegria. Então, essa formatura ela é muito importante para a primeira etapa do Ensino Fundamental, que é essa conquista que eles estão conquistando hoje. Sim, a gente vê que eles estão se divertindo, né? E assim, aqui o salão do Ducila Fest, o que você achou? Fala para a gente. Aqui tem todas as condições necessárias para realizar um evento dessa autora. Música E numa festa do Ensino Fundamental não poderia faltar o Open Team, né? A criançada não resiste e os adultos também. Como vocês aí de casa estão vendo, temos salgados, cachorro-quente, mini pizzas, tudo o que a criançada adora. E este é mais um serviço opcional que você também pode ter no seu evento aqui no Ducila Fest ou em qualquer lugar de Manaus. Ligue e se informe. Música E agora que ao meu lado está a Raleiane Máquio, ela que é mãe de uma das formandas que estão hoje aqui se formando. Raleiane, conta para a gente, você que fez parte aí da comissão, como é que foi a preparação dessa festa maravilhosa hoje? No início do ano, a Major Jatina fez uma reunião conosco, né? Com nós pais. E falou da possibilidade de fazermos, realizarmos essa festa. E aí como do Silas, né? O salão do Silas é um salão conceituado, renomado e respeitado. Nós optamos por fazer a festa aqui. E quando vocês chegaram aqui no salão e viram tudo pronto, as crianças se divertindo, qual é o sentimento nesse momento? De gratidão, né? E está muito além do que nós esperávamos. Nós sabíamos que ia sair bonito, mas está lindo, está algo assim, que nós não, como eu falei, né? Não esperávamos mesmo. Estão todos de parabéns. Música E aqui ao meu lado está a Jade Navarro, ela que é diretora do Colégio Militar da Polícia Militar. E seja muito bem-vinda, Jatina. E hoje, mais um belíssimo evento aí. Formatura dessas crianças maravilhosas. Fala pra gente um pouquinho sobre o evento de hoje. Ai, é... O evento... Nós estamos super felizes, a escola, porque é um evento que foi planejado durante oito meses. Essa aqui é a primeira turma de formandos do colégio. O colégio é o primeiro ano de funcionamento. E o salão está belíssimo, a festa está belíssima e atende as nossas expectativas. O Sila Festes é um salão, assim, excepcional. E a gente fica bem feliz que vocês estejam satisfeitos. Com certeza. É o primeiro evento do CMPM-5, mas já trabalhamos com a dona Dulcila desde 2008. Então, é sempre a nossa preferência, porque nós sabemos que sempre as nossas expectativas, elas são, sim, atendidas. E fala pra gente um pouquinho desses alunos. Como é que eles são na escola? Ah, eles são maravilhosos, né? É super importante essa fase pra eles, que é a fase do descobrimento, da escrita, da leitura. E, principalmente, é o início da concretização dos sonhos deles, porque essas crianças são o futuro do Brasil. E a gente vê que eles estão se divertindo aí. Então, deixa os teus agradecimentos, porque a gente sabe que pra fazer uma festa dessa, a gente não faz sozinha, né, Jade? Com certeza. Primeiro, a gente não poderia deixar de agradecer ao governo do estado, na pessoa do nosso governador, José Melo, do nosso secretário de Educação, professor Algemiro, o nosso comandante, coronel Augusto, e todos os pais, todo o nosso corpo docente da escola, a todos os militares que contribuíram para o sucesso desse evento. E pra você que quer uma maneira diferente para registrar o seu evento e ainda dar uma foto, lembrança aos seus convidados, é com o Fastpik. Esta é a cabine do Fastpik, onde todos os convidados podem vir aqui fazer uma foto a qualquer momento e a foto sai na hora. Se você quiser levar o Fastpik para o seu evento, ligue e se informe. E agora aqui ao meu lado, Marixane Arruda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Marixane. Ela que é responsável por essa festa maravilhosa que vocês aí de casa estão vendo. E hoje, um tema que é a cara dessa meninada, dessa escrançada, né, Marixane? Parque de diversões. Conta pra gente como é que foi trabalhar com essa turma. Primeiro, boa noite. A todos os telespectadores do programa do Silas e do Silas. Assim, é um grande prazer, na realidade, trabalhar com crianças, né? A gente se apaixona, se apega. E hoje nós iniciamos, no final da tarde, a colação militar no auditório do Silas. E em seguida viemos aqui para o salão, confraternizar, salão Alfa e Ômega, que está, por sinal, muito belíssimo, com o tema Parque de Diversões, que é tudo que a garotada, como você falou, ama Parque de Diversões. Eu também sou apaixonada por Parque de Diversões. E estamos aqui, já demos início ao cerimonial. Está tudo transcorrendo na maior tranquilidade. E vamos aproveitar a noite. Sim, e a gente sabe que para fazer um evento desse, a gente não trabalha sozinho. Então, agradece aí os teus parceiros. Ah, sim, com certeza. Em primeiríssimo lugar, ao do Silas Festas e Convenções. Com certeza, que é uma casa que sempre nos acolhe. Eu sou muito bem recebida. Todos saem elogiando muito, sempre que eu indico do Silas. Eu recebo muitos elogios na semana seguinte, no dia seguinte. Nós estamos aqui hoje com o César Decorações, com a Retech na parte de adesivagem, painéis. Estamos com a Flora Center. Temos hoje a cabine de fotos, que também faz parte da casa, na festa Pink. Nós temos aqui o Ateliê da Festa, com um bolo belíssimo. Nós temos a Fernanda, que também é uma parceira nossa nos mil bolos. Isso também está muito bonito. A Banda Orion, a Decor Light. E por aí vai os parceiros. Sim, a gente esteve conversando com várias pessoas e todo mundo está muito satisfeito, porque realmente a festa está muito bonita e todos estão gostando bastante. Então, deixa aí os seus contatos para o pessoal aí de casa, que está procurando ser imunialista e que vai fazer um evento. Deixa os seus contatos aí para o povo aí de casa. Sim, com certeza. Meu contato, meu nome é Marijane Arruda. O meu contato é 991428168. Me liguem que vocês vão ser bem atendidos, com certeza. Obrigada. E agora eu estou aqui na parte mais deliciosa da festa. Essa belíssima sala de doces, como vocês aí de casa estão vendo, com mesas espelhadas do Lucila Decor. E é claro, os doces que não poderiam faltar. Doces coloridos, todos deliciosos do jeito que a criançada gosta. Tem quindim, brigadeiros, canudinhos, tudo o que a criançada gosta. E se você aí de casa quer ter essa sala de doces no seu evento, em qualquer lugar de Manaus, ligue e se informe. Todos os serviços do buffet delivery podem ir até você. Ligue e se informe. Ligue e se informe.